Você conhece todas as leis de trânsito brasileiras? Bom, certamente a resposta é não. O código criado há 11 anos reúne 314 artigos e alguns deles com a clara intenção de acabar com a falta de educação de alguns motoristas, motociclistas e pedestres. Um desafio para as autoridades de trânsito. Andar de bicicleta em cima da calçada é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de R$ 85,00, mas poucos ciclistas parecem se importar. É difícil, né? Fospeia na estreita, né? Difícil andar no meio desse carro, né? Algumas leis de trânsito são praticamente desconhecidas da população. Você pedestre que costuma atravessar a rua fora da faixa, cuidado, pode ser multado em R$ 53,00. Para quem insiste em dirigir o carro ou pilotar a moto de salto alto ou com o sapato aberto, a punição é ainda maior. R$ 85,00, além de quatro pontos na carteira de habilitação. Alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro são mesmo muito curiosos. Imagine uma tarde chuvosa, o que não é muito difícil nessa época do ano. Um carro passa numa poça d'água e um pedestre fica molhado. O motorista está cometendo uma infração média, quatro pontos na carteira e multa de R$ 85,00. Muitos motoristas concordam com a punição. Tem uma poça d'água, você passa de proposta e você está cometendo. É um desrespeito com a pessoa. Mas há quem questione. Se eu for penalizado, eu posso entrar com ação regressiva contra o município, porque o município é que deixa, que dá causa a que exista poças d'água. A Polícia de Trânsito admite que fiscalizar situações como o banho que o motorista deu no pedestre é praticamente impossível. A sugestão é colocar nas ruas uma campanha para acabar com a falta de educação no trânsito. A gente percebe que as pessoas utilizam do anonimato, né? Aproveita ali a ausência, às vezes, de um agente de trânsito ali na via para cometer esse tipo de infração. A Polícia de Trânsito de Campo Grande e a Agência Municipal de Trânsito pretendem firmar uma parceria para criar essa campanha educativa.